Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar cões no FIFA Ultimate Team Junto com aquela análise de mercado e também com aquela análise de atualização Do conteúdo que saiu no Ultimate Team na data de hoje Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveite para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Já estamos aí na tela do Futebeam, rapaziada E a parada é a seguinte Saiu aquela tal atualização Ou melhor, saiu aquele upgrade, né? Aquele DME... Aquele DME de upgrade 8.5+, 8.5+, duplo upgrade, né? Então, vamos dar uma analisada diretamente nele aqui Tá custando aí cerca de 76k Por duas cartas de overall 85... Não, por um elenco, né? Ou melhor, você vai ter duas cartas 85 entregando um elenco 8.4 Vamos dar uma espiada nele aqui para ver como que está Então, basicamente é isso aí É um 8.4 com 40 de entrosamento, mano O que prejudicou bastante algumas paradas aí hoje Foi esse entrosamento, mano Se pede um entrosamento um pouquinho melhor Eu tinha dado aquela mitada novamente Aí tivemos também o player pick 8.1+, E o 8.2, 8.2 e 8.6, tá? Vamos dar uma analisada aqui o que pede Saindo aí por 10k O 8.1+, player pick Pede jogador ouro com 5 raro Jogador ouro com 5 raro E aqui, ó O upgrade 8.2, 8.6 Pede ouro, 9 ouro, né? E o resto ali não tem... Não tem muita coisa não Entrosamento bem baixinho Bom, basicamente o que esse conteúdo fez Foi bom para o mercado de uma forma geral, tá? Bastante pessoas que investiram aí Na data de ontem Como eu falei, mano Tinha que investir de qualquer forma, tá? Seria ali uma ótima janela para investimentos Eu tinha quase certeza que essa garantia iria sair hoje Por quê? Porque tivemos dois dias seguidos DME de jogador Não é normal a EA fazer isso Mandar dois dias seguidos E aí, no domingo Ela ficaria sem mandar conteúdo Por isso que eu apostei bastante Que esse DME viria O grande problema, rapaziada Que atrapalhou, pelo menos para mim O meu trade Teve outras pessoas que ganham bastante grana Foi o fato do entrosamento ser ruim Por quê? Basicamente eu investi em zagueiros 83 E eles não subiram de preço Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Porém, ó Os 83, mano Subiram bastante Ontem a gente estava olhando ali 83 estava 1.300, tá? Os mais baratos aqui 1.900, 2.000 coins Os 84 subiram assustadoramente Subiram pra caralho os 84 Subiram assustadoramente Os 85 subiram bem Teve algumas cartas 85 Subiram bem melhor Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco E de quebra até os 86, mano Olha que doideira, velho Como que esse mercado Ele está muito louco, né? Muito estranho de você Compreender dentro do Ultimate Team Mas fica para a gente, rapaziada Um aprendizado de que DME de garantia O entrosamento Eu acredito que tende a ser cada vez mais baixo E tipo, o que vai focar mais é o overall Então vamos supor O overall 84+, O overall 84+, Pede overall 83 Então a gente teria que focar nos 83 O 86+, O 86+, pede 84 E o 85+, também pede 84 Então vamos ficar atentos a esse detalhe E da próxima vez a gente fica Faz um investimento mais assertivo Porém, por outro lado Eu estou aqui Deixa eu mostrar para vocês Eu consegui vender bastante gomes hoje Por 12k, por 11k E aí veio essa bosta desse DME E derrubou o preço dos caras bastante, mano Ficou bem abaixo do que estava Eu consegui liquidar aí, ó Estamos com 1.445.000, tá? Então é bem provável que eu faça investimentos Em algumas cartas que eu vou mostrar para você daqui a pouco Mas o que a gente tinha para falar sobre o mercado Era isso daqui E aí a gente entra naquela análise Do que a gente já conhece Em termos daqueles conteúdos Lembrando que hoje tem Premiação Square Battles Então você que vai fazer trade com ouro não raro, mano Aproveita porque vai ser muito GG Embora tivemos aí, né Esses DMEs de melhoria Eu não acredito que eles vão inflar O preço aí de ouro não raro Eu acho que o que infla mais Acaba sendo Acaba sendo aqueles challenge, né Os DME challenge lá Às vezes pede um overall maior Às vezes pede um entrosamento maior Então eles são muito top Para poder fazer o mercado Dos ouro não raro Daquela hypada, tá? Ó, o Ierai e o Inigo Martins, né Que a gente já viu aqui Porra, lá na casa de 3k Passando um pouquinho mais baixo aí Não estou dizendo para você Comprar essas cartas, tá? Estou dizendo que Ouro não raro Zagueiro De boa liga Boa nacionalidade Overall 7,7 mais É uma boa você comprar Olha o menor preço Olha o menor preço que vai estar passando aí Sem nenhuma sombra de dúvidas É uma boa pedida Os 82 e os 80 E o nosso 82 raro aqui Ó, esse DME, mano Ele foi um fenômeno tão estranho Que nem o Raul Albiol subiu, mano Todos os outros DMEs de upgrade O Raul Albiol Ele disparava E dessa vez Então Confesso que Achei muito estranho Mas, enfim O Stones Passando aí Na casa de 2,800 Preço bem alto, né É Hermoso Nátio O Bartra Tá bem baixinho Mas não é a carta Que eu indico o investimento E o Condé São cartas aí Que Subiram um pouco Tirando o Bartra Que caiu, né As outras subiram um pouco Mas Aí nós temos Gabriel Paulista Lembra que eu falei Pra comprar Abaixo de 1.000 coins, mano 1.000 coins Porque ele não subiu Praticamente nada Ontem tava 1.300 E hoje 1.500, tá Boateng Praticamente a mesma coisa O Maguai Eu não me recordo Se ele subiu Ele tava Acho que ele tava 2.500, né E aí continua Praticamente A mesma coisa Então Muito cuidado Com essas cartas aqui Tá São cartas Bem volátil Apesar de que Eu aposto Que você consegue Comprar aí O Gabriel Paulista Ali Após a premiação Do Square Battle Por cerca de 1.000 coins E aí Se você conseguir Vender ele amanhã Por 1.500 GG Já é lucro E o Boateng A mesma coisa O Bartra Se você conseguir pegar Por 800 coins Também É uma boa pedida O Condé Já tá um pouquinho caro Zumar Rudiger Eu digo A mesma coisa Bora lá Para os 83 Os 83 É um fenômeno Meio interessante Tá Praticamente Eu investi Nos zagueiros E aí nós temos Algumas cartas Que estão caindo De preço Outras estão subindo Vou abrir só o Dembélé Aqui para me tirar Uma dúvida Voltinho Marcelo Acho que o Marcelo E o Triper Até subiu um pouco A Serb E o Magnoli Continuam ali Praticamente a mesma coisa Por isso que eu falo Que eu Tipo Confesso que não entendi Muito bem O que aconteceu Por causa desses DMs O Mendy Até caiu um pouco Tava 18 O Ambissaca Também caiu Um Titi Continuou ali Praticamente na mesma coisa E o Gomes Rapaziada Que chegou a bater Hoje 11,5 Na parte da manhã Quando eu estava Vendendo ali Por 12 E 11 Caiu para 9,500 Agora está reagindo Eu vou esperar Para ver amanhã Qual vai ser A precificação dele Para me tentar Vender os que eu tenho Ali de uma vez Cancelo Me ser medo Estão por Preços um pouquinho Mais altos Os 83 Podem ser uma boa Para investimento Eu acho Que não Por que Rapaziada A não ser Que tipo Você vai lá Investe Num Titi Por exemplo E aí Manda um DM Pedindo aí 83 Ou 84 Por um jogador francês E o foco ali É um jogador francês Porque fora isso É O Garantia A gente não sabe Tá Quando que vai vir A próxima garantia Eu acredito que Durante esses Future Stars Teremos sim Mais uma garantia 85 Mas porém Deve demorar Um pouquinho Então de imediato Eu acho que Os 83 Cara É melhor você ficar Atento quanto a eles Porém não é assim Aquela coisa que você fala Nossa É uma boa É Basicamente é isso Tá Sobre os 83 Aqui Eu vou segurar Os que eu tenho Porque eles Praticamente não Valorizaram Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui no Dembélé Só pra me tirar Uma dúvida 4 e 200 4 e 300 Ok Deixa eu dar uma olhada Aqui no Ben Eder Ô caralho 84 Ele deve ter subido Né mano É Subiu um pouquinho Por que que eu tô Olhando essas cartas Rapaziada É São cartas Bugadas aí Tá Que a galera Tende a usar E lembrando que Sexta-feira Né Dessa semana Que está entrando Teremos aí Nova temporada Possivelmente Aí eu não sei Como que está A questão dos swaps Tá Se vai renovar Agora O que que vai acontecer Mas a gente Tem que ficar atento Porque quando vier Né Quando voltar Os swaps A tendência É que Cartas Bugadas Então Ambissaka Gomes Semedo Ben Eder Aquele outro lá O Dembélé São cartas Que tendem A dar uma boa Raipada Tá Ó Os 84 Aí mano Com certeza Vão ter dado Uma boa subida Tá Vamos tirar as dúvidas Aqui né Vamos Ó o Fernandinho Mano Olha esse Fernandinho Cara Caralho Mano Essa carta Sempre oscila Muito bem Né mano Deixa eu olhar Aqui qual Vamos pegar O Teles Teles Que é Teles subiu bem Né 13,5 Estava 11,5 E agora 13,5 Subiu Mas Não subiu Tanto assim Tá O Iago Aspas Estava quanto Praticamente Engraçado Né Engraçado Que Cartas boas Praticamente Não subiram O que mais subiu Foi aquelas cartas Ruins Pra DME Geralmente Aquelas cartas Que são muito Ruins Foram as que Mais subiram E aí a gente Consegue Justificar Isso Porra O O O Naná Sai de 8K O Naná não O Naná O Naná Acho que Ele já Até parou De sair Em pacote Se não Me engano Sai de 7K Pra bater Praticamente 10 É porque O DME Pede pouco Entrosamento Cara Então Isso Daí Foi Tipo Decisivo Né Naquele DME Lá Agora Os 85 Mano Olha esse Thiago Silva Que interessante Ontem Ele Tava Bem Mais Barato Vamos Ver Quanto Que Ele Tava Aqui Ontem Ontem Tava Por 17 200 Hoje Chegou A bater 20 E 05 E Tipo Eu Não Entendi Tá Praticamente Aqui Todos Os 85 E Até Os 86 Até Os 86 Deram Uma Boa Subida Então Se Você Tem Aproveita Para Vender Não Sei Qual Que Vai Ser O Destino Desses 86 E 85 Rapaziada Uma Vez Que Teremos Em Breve Novos DMEs De Icon Eu Já Tô Falando Isso Há Algum Tempo Mas É Tendência Que Tenhamos Porque Já Tem Algum Tempo Que Não Vem Novos Icons Em DMEs Não DME De Garantia Mas DME De Icon Mesmo Aqueles Mais Focados Mais Específicos Beleza Bom Basicamente O Que Eu Pretendo Fazer Pretendo Comprar Ouro Não Raro Tá Pra Poder Lucrar Um Pouquinho Essa Semana Vender Os Joy Gomes Que Eu Tenho E Os 83 Que Eu Tenho Como Não Subiram Eu Vou Segurar Beleza Então Tem Que Analisar Sua Situação Aí No Mais Em Termos De Mercado Não Vejo Nada Assim Absurdamente Barato Você Passe Porra Tá Top Dá Pra Comprar Fácil De Boa Não Consigo Ver Então É O É O Momento Da Gente Tomar Bastante Cuidado Com Esse Mercado Beleza Aqui Os Informes Cara Confesso Que Eu Vou Ficar Bem Em Cima Do Muro Tá Porque É Um Risco De 1 2 K Por Carta Ou Você Ficar Com Cartas Por Muito Tempo Aí Do Seu Elenco Não Sei Se Nos Comentários Eu Vou Ficando Por Aqui Até O Nos Próximo Conte Um Forte Abraço Tchau Fui